Maldon Miranda, a Ômega Segurança e Elétrica, vindo expor nesse grande evento que é a Feira Baiana de Negócios, a Chapada Feban de Jacobi. É isso aí Augusto, a gente vem aí trazendo uma inovação no mercado jacobilense, que é automação residencial, segurança eletrônica e a segurança também empresarial, a depender da necessidade do cliente a gente está aí para atender. E aí, detalha quais são os produtos e serviços que a Ômega oferece para a população de Jacobi na região? Na linha de produtos a gente tem as câmeras de segurança, da linha intermediária até ao nível profissional, temos câmeras para residência, câmeras para empresa, temos serviço de motor de portão, fechadura eletrônica, videoporteiro e vários outros serviços que a gente vem trazendo aí. Para a população como serviços elétricos, temos eletricista com qualificação em eletrotécnica, a gente atende desde o básico, o residencial ao empresarial, da automação ao simples e a gente vem aí chegando no mercado com mais uma novidade. Naldo nos fala sobre a questão da automação, que é algo até divertido, as pessoas ouvem Alexa, ligar, luz, desligar, então é uma interação bem bacana que a cada vez está atraindo um público a investir nesse serviço. É isso aí. Hoje a gente tem aqui um painel demonstrativo com alguns LEDs conectados a dispositivos inteligentes que podem ser controlados através da Alexa, através do Google Home e também do aplicativo de cada dispositivo ali. O dispositivo permite que você controle remotamente de onde você estiver, só precisa ter conexão com a internet para poder você controlar seus dispositivos. Temos também um motor de portão automatizado, que você pode liberar a sua portaria, a sua garagem, através do dispositivo celular ou até de um comando de voz. Se chegou na sua casa e você não quer abrir o portão pelo controle, só manda um comando, ok Google, abri meu portão de garagem. Ele pode lhe solicitar uma senha ou se ele já reconhecer a sua voz, ele vai abrir o seu portão imediatamente, que a gente disponibiliza através desse pequeno dispositivo aqui, que é o IGD-110. Esse dispositivo aqui é um automatizador de portão, que pode ser integrado em qualquer modelo de portão e diretamente no dispositivo celular. Edelson Passos, o que mais a empresa quer adicionar a essa nossa entrevista? E fala também sobre o endereço e os contatos da Ômega Elétrica e Segurança. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos os internautas do seu programa. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aqui em nosso estande aqui na FEBAN. A Ômega Informática Elétrica e Segurança chegou para dar uma nova opção em uma modalidade que ultimamente tem crescido muito na região e geral. Até pela questão das inovações, que as coisas têm se encaminhado de modo geral. Então, nós trabalhamos na área de tecnologia há muitos anos. Hoje, nós estamos focados na área de segurança e elétrica. Nós temos capacitação, temos uma equipe pronta para atender todos os clientes. Somos eletrotécnicos, eletricistas, somos projetistas no AutoCAD, fazemos projetos elétricos. E a nossa loja fica ali na Travessa Orlando Oliveira Pires, número 47. Próximo da 2 de janeiro. O contato é o 749-8153-2906. Quem quiser fazer um orçamento, passe lá que a gente manda pelo WhatsApp. Ou a gente vai fazer a viabilidade na casa do cliente para ver se há possível execução do trabalho. Com imagens de Felipe Marques e Augusto Silva para o programa Rota da Notícia.